Hora do DDD 3399111443 é o recado do telespectador Nico. O Davi Luiz agora... Agora seria o Adora ali, ô... Ô Valber, querido, Valber. O que tá acontecendo com o Valber, hein? O que tá acontecendo com o Valber esses dias? Hã? O Davi... Qual o Davi Luiz? Ah, esse aí, ó. Aí, ó. O Davi Luiz adora a sua dança. Manda os parabéns pra ele hoje, aniversário dele. Aí sim, Davi. Será que o nome dele é homenagem ao zagueiro? Será que esse... Mas que o zagueiro tava no 7x1, tava não, ô País? É, fez um gol de falta, é isso mesmo. É homenagem ao... O Davi Luiz, parabéns pra ele. Nasceu no mês de outubro, hein, gente? Respeita quem nasce em outubro. Eu tô falando pra você. Um beijo pra ele aí, viu? Olá, Nico. Boa tarde. Minha avó não perde o seu programa. Manda um abraço pra ela. Por favor. A Rita do Baixo São Paulo. Larissa Catlin. Olha o nome dela, Larissa Catlin. É a dona Rita. Vovó Rita lá no Baixo São Paulo. Beijo pra senhora. Vovó. Rita. Tamo junto. Me abandona não, tá? Dona Clarice também tá lá no Baixo São Paulo, né? Ô, Clarice. Cadê o café, Clarice? Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro seu José Maria, do bairro Morada do Acampamento. Ele fez aniversário na quinta-feira. Olha o José Maria lá. Rapaz, ele ganhou um bolo e tudo. 71 anos de puro talento, olha lá. Hã? Só foi essa mulher aqui de convidada? Rapaz, essa mulher toma também refrigerante, olha lá. Chama namoradeira o nome dela. Namoradeira? Aí, ó. Próxima. Um beijo, viu, Darlene? Oi, Nico. Sou Adriana do bairro Atalaia. Fala, Adriana. Manda um abraço pra minha avó, Jolinda. E pra minha mãe, Rita. Elas não perdem um balão geral. Você nota mil. E quem é esse aí que tá todo, todo na foto ali? Olha o jaquetão dele, todo trabalhado no estilo lá, ó. Tá acompanhando lá, filho. Tá todo mundo prestando atenção. E tem um com o pé pra cima ali, ó, descansando. É, é, é. Antes de ir falando. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Hoje é aniversário do meu sogro. Manda um abraço pra ele aí. Somos do Baixo Santo Antônio e adoramos o seu programa. Tamo junto, misturado e abençoado, Larissa. Esse é assinado por mim. Juntos, misturados e abençoados. Tem que registrar isso urgente. Antes que alguém comece a falar. Olha que fé, não sei o que, não sei o que. Tem um que pôs o nome do programa com o nome do meu bordão. Aí ficou chateado. Eu provo aí, ó. Olha lá, ó. E vai fazer um moqueque. Não dá moqueque no que peixe ali, não? Qualquer peixe dá moqueque. O Nike falou aqui. Fala nisso, Nike. Eu já enjoei desse. Ih, entrou o outro diretor. Tem que ter o quê? Rapaz. Próxima. Eu já enjoei desse aqui. Que dica o Lamone e volta. Já. Boa tarde, Nico. Essa foto é de um dia desse. Que eu não sei. E essa aqui é de sábado. O antes e depois. Nós somos bonitos do mesmo jeito, olha lá. Faltou ter colocado meu óculos pra essa aqui ficar top. Boa tarde, Nico. Qual é, Gabigol? Boa tarde, Nico. Muito obrigado pelo carinho e atenção com a minha princesa Yasmin. Renovamos a foto. Boa, Gleice. Um beijo pro... Aí, ó. Essa aqui eu não lembro onde que a gente tinha tirado essa foto. Não sei se foi numa pizzaria. Não lembro onde. Ou numa padaria. Sei que ela me encontrou sábado. A gente renovou a foto aí. A Fabi que tá com um monte de foto. Aí, Fabi. Manda as fotos pra cá, uai. Boa tarde, Nico. Eu sou a Eixla do Esperança. Gostaria de mandar um abraço. Um beijo pro meu irmão. Como é que pronuncio o nome do irmão dela? Devilon. E pra minha mãe, Lourdes. Nós estamos ligados no BG. Você anota mil. Eixla, minha filha. Seus nomes são difíceis demais. Eixla, eu lembro que tem uma cantora que chama Eixla, né? Olá, Nico. Meu nome é Aline e moro em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, bairro Santa Cruz. Estou ligadinho no BG. Você anota mil. Aline, genuíno. Aline, um beijo pro você e pra turma de Fabri. Fabri. Próxima. Boa tarde, anjo. É só falar anjo e as gritas sem a última. Chamou de anjo. Hoje eu vi um anjo, um negro, um juli comédia. Você nunca ouviu essa música, não? Ah, desinformado. Boa tarde, anjo. Que Deus te proteja sempre. Amém. Estou precisando mesmo, hein? Nico, manda um abraço pra mim. Sou de Nanuki. Laís, do Vila Esperança. Beijo pro você, Laís, do Vila Esperança. Nanuki. Viva Nanuki. Viva o anjo também, né? Eu sou anjo, velho.